Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil, os números estão aqui no nosso telão e como a gente pode ver até agora o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 90 milhões, 664 mil doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam 55 milhões e 26 mil. As pessoas que já tomaram a primeira dose totalizam mais de 37 milhões e 300 mil. E o número de brasileiros que tomaram duas doses da vacinas é de mais de 17 milhões e 600 mil.